Muitos especulam que a Cassie seria a princesa do Princess Quest, já outros que seriam a Vanessa, mas eu, eu vou um pouquinho mais além. E aí, eu sou o Glitch, e após o lançamento do Hell.82, temos um final um tanto questionável, eu diria. Se a Cassie é a princesa do Princess Quest, então por que ela colocaria o player, ou melhor, o pai da Cassie, dentro do arcade? Mas antes de eu revelar os dois lados dessa moeda, só te peço pra tu se inscrever, assim tu não vai mais perder vídeos como esse aqui. Pra quem dá por fora desse assunto, após o banheiro mexer nos arquivos do Security Breach, ele achou o nome da Cassie em um dos sprites da princesa, confirmando que a própria seria é de fato a Cassidy. E se você considerar que o Afton conseguiu sair do CN, aprisionar a Cassidy nos arcades e passar a cal pra Vane, esconder esses mesmos arcades, meu amigo, faz real muito sentido. Porém, já temos certos detalhes que já provam que a princesa é a Vanessa. Como em uma das mecânicas de uma certa parte, que o player consegue exponar uma versão roxa da princesa. E faz tudo o contrário que o player faz. Pra mim, essa mecânica já prova que a princesa é a Vanessa, e a sombra seria a Vane. E também tu tem que coletar um certo número de tochas que é o mesmo das VHS. Tudo bem que essa prova serve meio que pros dois pontos, mas logo após que o player achou o nome da Cassidy, o povo da Stebu já lançou uma atualização. E agora o jogo base não contém mais o nome da Cassidy nos arquivos da princesa. Assim, destruindo a única prova concreta que a Cassidy era a princesa. Mas, mesmo assim, continuaram com essa teoria. Porém, eu sugiro uma coisa melhor e um pouco mais interessante. Cassidy, o Afton saiu da OCN, mas não aprisionou a Cassidy nos arcades. E se eles forem exclusivamente esfeitos para fazer uma ponte entre o Glitchtrap e a Vanessa. Então, quando o menino Gregório liberou a Vanessa, essa ponte foi quebrada e também forçando o Afton a ir para o Princess Quest 4. Porém, agora ele precisava de uma nova vítima. E é claro que o player da Cassidy eventualmente desceu lá embaixo, afinal tinha alguma coisa sugando energia lá. Então, o Afton viu uma oportunidade de ouro e é claro que ele a pegou. Enquanto o Paracast se olhava entreligado para um arcade lá embaixo, ou o mesmo arcade que vemos quando tiramos a máscara do Staff Bot vulgo Paracast. A Vanessa já tinha pensado nisso, que isso poderia acontecer eventualmente. E ela consegue acabar totalmente com a existência do Glitchtrap. Sobrando assim, apenas um problema lá embaixo que ainda não tinha sido resolvido. Enquanto o Paracast não teve muita opção, ele foi jogar o Afton. Então, concluindo, os três primeiros Princess Quest seria com o Gregory tentando salvar a Vanessa. E com talvez uma ajudinha da Cassidy. E o quarto Princess Quest seria com o Afton tentando fazer uma outra vítima para sair lá de baixo. Claro que é só uma teoria. Tem uns forinhos aqui, outros ali. Como o Afton ter planejado que a ponte seria quebrada em algum momento. E com a maneira que a Vanessa acabou com o Afton. E eu acho que um pouco mais problemático seria como o menino Gregório não viu o arcade. Sendo que ele estava lá no Pizza Place. Porém, temos pontos que ajudam essa teoria. Como a cutscene do Real Ponte 2, que a VN meio que esmaga o Afton. E o menino Gregório não tem acesso a porta porque ela estava fechada no Secret Breach. E assim, ele não viu o arcade. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a princesa do Princess Quest é a Vanessa? Ou seria a Cassidy? Comenta aí. Meu muito obrigado pela sua atenção. E até.